E aí, povão, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Agora estamos aqui no mercado fazendo as compras. E eu vou gravar de novo pra vocês o que ela pega e o que eu pego. Tá bom? Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto